Ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do andro e do cuminho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas. Que coisas? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Sem omitir aquelas. Omitir o quê? O dízimo. Como é que a Bíblia não diz? Como é que o outro testamento não diz? Com licença.